E aí, beleza? Eu sou o Luiz Felipe e sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje vamos abrir uma caixa surpresa da Glambox. E vamos ver o que tem aqui dentro, se vale a pena, quanto que tá dando de diferença entre o que você paga e o que você recebe e todas as outras dúvidas que ficaram desde o meu vídeo sobre o Hello Melissa, sobre como funciona uma caixa surpresa. Então, quer saber o que tem aqui dentro, quer saber como vai funcionar esse vídeo? Gruda aí e vamos pro vídeo. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra receber mais vídeos sobre caixa surpresa, sobre maquiagem, sobre perfume, sobre cabelo, teoria das conspirações e tudo mais que eu gravo por aqui. Tenho gravado coisas muito diferentes, muito doidas, estou testando e estou gravando cada vez mais aqui pro canal. Então, se você quer receber muito conteúdo incrível, se inscreve, você não vai se arrepender. E se quiser conversar comigo, meus comentários estão abertos e minhas redes sociais são todas arroba luizfmagno. Você pode me adicionar por lá e a gente vai ser amigo pra sempre. Então, depois do vídeo sobre Hello Melissa, eu acabei falando muito sobre Glambox, que é a minha outra experiência com caixa surpresa. E alguns de vocês me perguntaram como era, como fazia, por que eu parei e coisa e tal. Então, eu decidi procurar um pouco pra saber como tava a Glambox. Achei que ela tava num preço legal, ela tá R$61,00, alguma coisa, quando você faz por ano. E decidi voltar pra assinatura da Glambox, especialmente pra poder ter mais um vídeo pra gravar aqui pra vocês e porque eu acho que é uma coisa que tem valido o custo-benefício desde as minhas últimas experiências. Minha caixinha de janeiro chegou. Vou abrir ela com a nossa maravilhosa faca Ginto 2000, que eu tô na temporada da faca. Já abri com estilete, já abri com tesouro, agora eu tô com a minha Ginto 2000. Vou abrir a caixinha com vocês. E a minha ideia é mostrar como que é a experiência que eu espero de uma caixa surpresa. e se essa caixa, ela tá de acordo com o que eu acredito que é uma caixa surpresa deve ser. E aí vocês vão poder ter uma referência de o que eu acho que é uma caixa surpresa legal. Vamos começar abrindo. Nós temos, quando a gente abre a caixa surpresa, isso aqui, quando você vê, tá vendo? É a caixa e uma necessaire, eu acho. Vamos ver primeiro o que é isso. É uma necessaire, da Quem Disse Berenice. Gosta de necessaire. Eu não sei o preço individual de cada coisa separada. Olha que bonitinho, é tipo uma carteirinha. Ah, é um porta-pincel. Amei, 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 amei pra botar pincel dentro do meu kit de maquiagem. Amei. Eu estou amando. Ela é um porta-pincel magnetizado em cima. E tem um bolsinho aqui pra você botar coisa. Eu amei. Estou apaixonado por esse porta-pincel aqui no Suberenice. Até parei, interrompi o que eu tava falando. Então, eu não sei o que é o preço de cada coisa que a gente vai achar dentro dessa caixinha. Então eu vou botar aqui por escrito na tela. Quanto eu paguei, num ladinho. E do outro ladinho, quanto que cada coisa você custaria individualmente pra gente poder fazer aquela balança de preços. Essa é a caixinha que eu recebi. É uma caixinha bem bonitinha, com temática verão. Nas cores azul e laranja. É uma caixa pesada. Não tem texto nenhum nela. Deixa eu ver se tem algum papel dizendo alguma coisa. Na nota diz... Deixa eu ver... Zero, zero. O valor vem zerado. E não diz o nome dela. Mas deve ser uma caixa verão. Verão, vamos abrir. Vou abrir primeiro com vocês pra vocês poderem ver o que tem dentro. Temos um papelzinho de seda. Temos alguns contagotas aqui, que eu não sei muito bem o que é. Ai, que legal. Temos três contagotas. Deixa eu virar aqui, ó. Vocês já viram o meu mal aqui que tem aqui dentro? Não, deixa eu virar aqui pra eu poder ver. Ai, já gosto. Vamos lá. Temos uma água micelar da Nivea. Deixa a pele respirar. Água micelar Expert 0%. Remarca, maquiagem, prova d'asa. Prova d'água. Sensação não oleosa de pele. Sem enxague e sem perfume. É uma água micelar de 400ml. É um produto full. Gosto. Temos aqui uma lavanda aromática mágica. Óleos essenciais naturais. Pam, pam. Odorizadores e bloqueadores de odores sanitários. Ele tem até 25 usos. É um frasco de 15ml pra usar no banheiro. E isso provavelmente é uma amostra. Não tenho certeza qual é o tamanho original disso. Mas é pra você ter na bolsa pra botar depois que você usar o banheiro nos lugares. Achei simpático. Tá aí um produto que eu nunca tinha pensado em ver numa Glambox. Um negócio pra privada. Temos aqui outro produto inteiro. Jeitô. Creme de vitamina C. Meu rosto super vitaminado. Ele é um creme de vitamina C. Nosso poderoso creme de vitamina C. É um produto indicado pra potencializar a saúde da sua pele. Sua fórmula possui melavoide. Que auxilia no clareamento e uniformização do tom de pele. É um nano vetor de vitamina C que ajuda a combater manchas e sinais de expressão. Se você quer uma pele super vitaminada e saudável, esse produto é pra você. Então temos creme de vitamina C da Jeitô. Vou botando os precinhos aí embaixo e a gente pode comparar como que a gente tá em termos de custo-benefício. Temos um... Ah, eu amei isso aqui. Ah, e é o Serum Extrato de Avelã e Ácido Iarulônico e Vitamina C da Bioserum. Karen Bachini fala disso. Já vi isso num vídeo da Karen Bachini. Ajuda a remoção de células mortas e regeneração da fibra de colágeno e redução de rugas e linha de expressão. É o Bioserum The Skin Soul da Bioserum da BR Cosmetics. Perfeito para todos os tipos de pele. O Bioserum The Skin Soul foi desenvolvido pra ajudar a remoção de células mortas e hidratar a pele. Regenerar fibra de colágeno e elastina, além de auxiliar na remoção de rugas e linha de expressão. Eu já queria testar esses produtos do Bioserum há um tempo. The Skin Soul. Vou testar. Gostei. Acho que esse é um produto de tamanho integral. Então nós já temos três produtos de tamanho integral aqui. E um de 15ml que eu não sei se talvez seja de tamanho integral também. Tem outro The Skin Soul, mas eu não sei se é a mesma coisa que esse. Dois iguais da Skin Soul. Eu gostei. Acho que deve vir dois, porque de alguma forma eles devem combinar entre si. Não sei. Temos uma outra ampolinha. Ampola de um minuto da Jax Janine. Tratamento concentrado de reparação em um minuto. Pitaia. Reparação e brilho aos fios. Auto aquecida. Ela é uma ampola, não diz como usar. Após a lavagem, coloca o cabelo ainda úmido. E fricciona de forma a formar uma espuma cremosa. Aplique massageando nos fios. Então é tipo um produto que você fricciona na mão, ele esquenta, vira uma espuma e você passa nos fios. Ele parece ser uma amostra, mas eu não tenho como saber. Tem um cheiro interessante, curioso. Parece forte. Reparação em um minuto. Gostei. Vou testar. Ampola de reparação em um minuto. Tratamento concentrado de reparação em um minuto. E por último a gente tem outro. Temos um primer da Skin Soul. E esse é um com ácido e alurólico com vitamina C para controle de brilhos e texturas. E correção de poros e linhas para a preparação da make. Então você passa esse antes da maquiagem. Esse primer eu acho que não é um produto full. Esse aqui eu acho que é. Posso estar enganado, porque normalmente o primer eles são num pote maior, né? E por fim temos aqui uma lixa de unha. Porque isso aqui já é um brindezinho que veio separado. Então, o que nós recebemos nessa caixa? Nós recebemos um porta-pincel. Uma água micelar. Full. Um creme de vitamina C para o rosto. Que pra mim parece ser full. Três produtos da Skin Soul. Dois biossérums e um primer. Um negócio de usar no banheiro. Tipo fritô. E uma ampola de reparação rápida em um minuto. Então eu considero que aqui nós temos todos esses produtos em tamanho full size. Então são seis produtos em tamanho full size. E três amostrinhas. Então eu acho que ficou bem legal. Vamos ver a cartinha que está aqui embaixo. Opa, quase joguei a câmera longe. A cartinha diz... Essa é a sua primeira caixa de experiência com a Glambox. Estamos muito felizes em ter você na nossa comunidade. Nossa história juntas acabou de começar e sabemos que ela será incrível. Todo mês você receberá produtos dispensados para você em uma edição temática. O clube de beleza Glambox é muito mais que isso. E você como Glam Girl, você pode sufrir do Glam Club, dos produtos e descontos imperdíveis, do Glam Shop, dos nossos cursos online e da comunidade que te espera no grupo de Facebook fechada. Hum... Não tem muito interesse em só. Além de vários prêmios de espaço exclusivo da minha Glambox. Corra para conhecer tudo o que temos para você no universo Glambox. MinhaGlambox.com.br Com amor, Glambox. Parabéns por escolher se presentear todos os meses e cuidando de si mesmo. Tá bom. É isso, galera. Essa é uma experiência que eu queria dividir com vocês para que a gente pudesse falar de experiências em produtos surpresa. E é por isso que eu trouxe esse e agora a gente vai ter toda vez. Vou começar. Eu vou tirar as coisas todas de dentro da caixinha para poder apresentar a caixinha para vocês e falar do processo como um todo e porque que eu gosto da experiência da caixinha e de como que eu gosto de receber caixinhas surpresas. Esvaziei minha caixinha. Quero apresentar para vocês primeiro a caixinha. Que é uma coisa que eu adoro caixinhas. Adoro essas coisas para guardar coisinhas. Então a caixinha ser personalizada, ser customizada. Ter uma temática específica do ano. Então é verão. Então vai ser uma coisa com tema verão, em cores verão. Ela tem uma... Não é um produto que eu vou descartar com facilidade. Eu posso encher isso aqui de maquiagem e guardar. Então esse é o meu primeiro ponto muito positivo quando a gente está falando de caixinhas surpresa. Eu gosto de ter esse cuidado com a entrega. E eu gosto de ter essa dúvida. Ai, como será que vai ser? Como que chegará? Como vai chegar a caixinha? Será que eu vou gostar do que tem dentro? Tem todo esse rolê de personalização que para mim tem muito a ver com ser uma caixinha surpresa. Por exemplo, eu vi várias caixinhas surpresas sendo abertas e eu não vi nenhuma que tivesse exatamente essa combinação de itens que eu recebi. Então isso para mim é um fator muito legal porque foi efetivamente uma caixinha surpresa. Eu não sabia o que ia ter dentro e me surpreendi com o que tinha dentro. Então, falando do outro ponto legal. Produtos exclusivos e que eu não estava esperando receber. Isso para mim é o máximo. Eu quando eu pedi uma caixinha da Glambox eu jamais pensei que eles fossem me mandar um porta-pincéis bonitinho da quem disse Berenice. Ah, mas é baratinho, é uma coisa de brinde. Talvez isso tenha sido uma ação com a quem disse Berenice. O que seja, mas me surpreendeu e isso vale muito a pena. E por fim, custo-benefício. Só esses três produtos aqui eu tenho uma vaga noção. Quando vocês estiverem vendo esse vídeo ele já vai estar escrito. Então vocês vão ter uma noção melhor do que eu. Só esses três produtos aqui se eu não me engano já custam mais caro do que eu paguei pela caixa. Se você colocar aqui essa aguinha da Nivea pronto, já bateu o preço que eu paguei pela caixa. E é o que faz sentido. Porque uma vez que eu estou comprando uma coisa que eu não sei o que é no mínimo eu tenho que receber uma coisa que seja pareada. Tipo, eu não sei o que é mas eu vou receber mais do que eu compraria com o meu dinheiro normal. Porque para receber uma coisa exatamente do mesmo preço que eu paguei eu pago na loja que aí eu pude escolher o que eu vou comprar. Entendeu? Essa é uma troca legal da caixinha surpresa. Você perde a opção de comprar exatamente o que você quer para você poder receber uma coisa surpresa melhor. Entendeu? Para que você receba uma coisa surpresa melhor. Uma caixa surpresa é essencialmente uma aposta. Você aposta em ser bem surpreendido. Às vezes você vai ser bem surpreendido. Às vezes você vai ser mal surpreendido. E é normal. Mas é importante que exista a possibilidade de você ser bem surpreendido. Sabe? Não pode ser uma coisa que aconteça só uma vez a cada não sei quantos meses. E que a boa surpresa de uma caixa ela só sirva para complementar as surpresas anteriores das outras caixas. É isso, queridos. Essa foi a nossa caixinha essencialmente de produtos. Acho que valeu a pena. Ainda não vi o preço de cada coisa individual. mas pelo meu conhecimento geral acho que valeu sim a pena. Então espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo abrindo caixinhas. Vamos ter um vídeo abrindo caixinhas por mês porque eu já paguei ela até dezembro. Então vou abrir uma vez por mês e vou dividindo a experiência de abrir caixinhas com vocês. E digo para vocês de cara que a caixinha da Glambox é uma caixinha que eu gosto. Às vezes mais às vezes menos mas eu normalmente gosto das coisas que eles trazem. Eu adoro experimentar produtos novos e a Glambox sempre me traz isso. Se você ficou até aqui é porque você curtiu o vídeo então se inscreve e ativa o sininho de notificação para receber vídeos novos toda vez que eu postar por aqui. Pelo menos uma vez por mês vai ter vídeo de Glambox. Se você quiser comentar alguma coisa quiser conversar os comentários aqui embaixo estão liberados você pode escrever e eu leio e respondo todos eles. E por fim o cachorro correndo que veio só para botar o ventilador aqui para o microfone ficar batendo fazendo barulho. e por fim se você quiser me adicionar nas redes sociais pode me adicionar nas redes sociais é tudo Luiz F Magno pode me adicionar lá e a gente vai ser amigo para sempre. Vou indo-me embora espero que vocês tenham gostado da minha experiência com caixinhas surpresa mais bem sucedidas lembrando sempre que essa caixinha é uma caixinha mais barata mas é uma caixinha tão divertida quanto e vou usando todas as coisas que tiveram aqui dentro se vocês quiserem resenha de alguma coisa me grita aqui embaixo o que eu faço. Fechado? Beijo e tchau tchau